Superior Tribunal de Justiça determina a permanência de Adélio Bispo responsável pelo atentado contra o presidente Jair Bolsonaro na Penitenciária Federal de Campo Grande. A decisão do ministro Joel Ilan Passiornik determina que Adélio Bispo de Oliveira permaneça na Penitenciária Federal de Campo Grande até que a terceira sessão do tribunal julgue um conflito de competência. A Vara Federal de Campo Grande, onde ele está recolhido, determinou a devolução de Adélio Bispo a Minas Gerais, local do atentado e do processo, por entender que caberia à Justiça, em juiz de fora, determinar o local para o cumprimento da medida de segurança. Adélio Bispo foi considerado inimputável em incidente de insanidade mental no processo que investigou o atentado. Mas a Justiça, em juiz de fora, afirmou que há uma fila de 427 pessoas para internação no único hospital psiquiátrico judiciário do Estado e que seria temerária a internação de Adélio Bispo em um hospital sem estrutura para garantir a segurança adequada, o que justificaria a permanência dele na Penitenciária Federal de Campo Grande. Na decisão, o ministro explicou que Adélio Bispo não foi condenado à prisão por ser inimputável, mas está sujeito à medida de segurança, que na falta de estabelecimento próprio deve ser cumprida em outro local que apresente condições adequadas. Legenda Adriana Zanotto